Da Música Quando duas ou mais pessoas cantam a mesma música, elas podem cantar melodias idênticas, como por exemplo Deixa de manhã, de noite, de dia Ou elas podem cantar melodias que tem notas diferentes, como por exemplo Deixa de manhã, de noite, de dia Quando cantamos linhas diferentes, criamos o que chamamos de abertura vocal Que é o assunto do nosso vídeo de hoje no Dicas e Curiosidades sobre a voz e o canto Todas as vezes que escutamos melodias diferentes cantadas de forma sobreposta, podemos chamar de abertura vocal As aberturas podem ser a duas, três, quatro ou até mais vozes Quem define isso é o compositor ou o arranjador As aberturas podem ser de dois tipos, o primeiro tipo são as aberturas homofônicas Que significa cantar o mesmo texto, a mesma sílaba, no mesmo ritmo Só que fazendo notas diferentes Um exemplo disso é o refrão da música África Um, dois, e... Entre o Oriente e o Ocidente Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, no atlas da vida Áfricas ficam na África Outro trecho onde observamos esse efeito é a abertura da música Pomar Cantada pelo coral Palavra Cantada Nessa introdução, as vozes vão sendo somadas uma de cada vez Música Música Com esses exemplos, conseguimos perceber Que as aberturas homofônicas são notas distintas Cantadas ao mesmo tempo, no mesmo ritmo e com o mesmo texto O que difere bastante do segundo tipo de abertura vocal Que são as aberturas polifônicas Essas aberturas são totalmente independentes Você tem o texto diferente, as notas, os ritmos São linhas completamente distintas Que quando sobrepostas, são complementares musicalmente Um bom exemplo desse tipo de abertura É o final da música Pé com Pé Onde Sandra e Paulo fazem uma espécie de pergunta e resposta com as melodias As aberturas vocais são muito usadas em todos os gêneros musicais Elas enriquecem os arranjos e composições Que tem bases instrumentais E são estruturas vitais para as músicas que são a capela Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado E nos vemos numa próxima vez Tchau